Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Clínica Balestra, mais um profissional falando sobre os diversos assuntos e as especialidades da Clínica Balestra. Vale a pena você conferir essa matéria daqui a pouco no programa. Depois, Santa Lola com as últimas novidades do que eles estão recebendo na loja. Tem uma linha de croco e uma linha de verniz com alto brilho maravilhosa, além de uma espécie com uma estampa exclusiva na linha Navy. Vale a pena você conferir essa matéria em calçados daqui a pouco com a Santa Lola. Sierra Móveis também participando do programa. Nós conversamos com o Wagner e ele fala um pouquinho da campanha OFF, que se estende até dia 30 de setembro. Vale a pena você ficar atento às dicas especiais aí da Sierra nessa estação com a campanha OFF. Depois, Cris Sanches também participando do programa. Ela é uma profissional que trabalha com design de sobrancelha. É uma especialista nessa linha. E nós temos uma matéria para mostrar esse trabalho da Cris Sanches. Mas a gente começa com a Clínica Balestra.